Oi, gente! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estou aqui com o meu ilustre esposo e a gente vai conversar hoje sobre... Coisas proibidas no nosso relacionamento. Fala mais alto. Coisas proibidas no nosso relacionamento. De cara mais engraçado. Exato. Que melhoram o nosso relacionamento e que a gente espera que contribua para o seu relacionamento, para o seu futuro relacionamento. O atual. O atual. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, que a gente está sempre trazendo conteúdos de relacionamento aqui para vocês. Ok, vamos começar. Qual é a primeira coisa proibida? É proibido em nosso relacionamento falar de divórcios e separações. Quer dizer assim, vou pegar minhas coisas e vou embora. Até porque não tem para onde ir, né? Isso é algo que a gente procura não falar, porque assim, as nossas palavras têm poder, né? E o inimigo, ele escuta as nossas palavras. Em parte falamos, em parte profetizamos. E não traz coisas... não adianta nada. Não agrega. Não resolve nada, não agrega em nada. Tem que ser algo muito específico para esse assunto ser trazido à tona. Não vale a pena no dia a dia, né? Você ficar assim por qualquer coisa, chamar esse assunto, porque de tanto a gente falar, às vezes acaba acontecendo. E não é o que a gente quer, né? Divórcio é a última opção. Perfeito. Primeira coisa é isso. A segunda coisa é algo bem específico que a gente foi aprendendo durante o nosso casamento. Porque lá no início eu não sabia também. E eu fui aprendendo o que é. Não compartilhar os nossos desentendimentos com as nossas famílias. Calma, gente. Isso não significa que é proibido. Mas eu acredito que é necessário um limite ali. Na verdade, é importante resolver entre si, né? É muito importante a gente conversar com outras pessoas. Mas de preferência pessoas que tenham um casamento bem estruturado. Pessoas que sejam experientes. E pessoas que tenham uma vida de devoção com Deus. Porque se a gente for pedir um conselho para quem não serve a Jesus. Ou para quem não tem a mesma fé, não compartilha dos mesmos princípios. Vai te dizer... Você para logo. Ah, tem que curtir a vida. Tu não tem que ficar aguentando esse tipo de coisa. Mas claro, né? Se for necessário pedir um conselho é muito importante. Se for necessário recorrer a alguém é muito importante. Mas tão importante quanto o conselho é quem dá o conselho, né? Se uma dessas pessoas for dentro da sua própria família, não tem problema nenhum. Se é a sua mãe, por exemplo. Se é a sua mãe é uma pessoa boa em conselhos, pode conversar com ela. Se seu pai é bom, conversa com ele. Agora, o que a gente está dizendo aqui é que não dá para qualquer coisinha querer levar para os pais ou para os irmãos. Porque senão tu acaba se tornando uma pessoa com aquele cordão, né? Cordão umbilical, falam, né? Aquele vínculo de filho e filha. E você já é uma pessoa adulta, né? Já está construindo uma família. Tem que saber administrar isso e resolver isso entre si. Terceira coisa, então, que a gente considera como proibido, né? É não falar, ficar emburrado e ignorar determinadas situações. No início do casamento eu tive uma dificuldade muito grande de conversar, né? Eu ficava emburrada, assim, por qualquer coisinha. E eu não sabia conversar e o esmalte tinha que adivinhar o porquê que eu estava brava. Isso foi algo que a gente foi aprendendo com os erros, né? A gente errou muito, principalmente eu, nessa situação. E aí, depois de um tempo, eu fui aprendendo a não. A gente só vai resolver e os irmãos só vão conseguir melhorar isso e eu melhorar isso se eu disser para ele, porque ele não vai conseguir adivinhar o que eu estou sentindo. E, às vezes, você ficou chateada por uma coisa que nem era o que a outra pessoa queria dizer. Mas como tu não conversou, tu não vai esclarecer, tu não vai saber, tu não vai resolver. Vai acontecer situações de não se entender, de não concordar. A maioria das separações é por falta de diálogo, por falta de conversa, é por falta de sentar e olhar o olho no olho. Isso é em tudo, tudo na vida. É muito difícil, assim, eu até nem lembro a gente dormir emburrado um com o outro. A gente pega e resolve, fala, porque não adianta. Vai passar a noite, outro dia vai amanhecer, tu vai ter que conversar com a pessoa. Vai fazer o quê? E eu acredito que tão importante quanto conversar é estar disposto a mudar, né? O Ismael faz muito bem, que sempre quando eu faço alguma crítica para ele, alguma coisa que eu não gostei, alguma coisa que ele precisa melhorar ou mudar, ele consegue ter essa mudança bem rápido. Já eu demoro um pouco mais para ter essa mudança, né? Se ele me faz alguma crítica. Eu olho, tipo... Quarta coisa, a gente colocou aqui, não organizar um momento, uma viagem só para nós dois no ano. É, isso é coisa da Kézia, tá? É alguma teoria isso aqui. Spoiler, até o final ele vai concordar comigo. Todo ano a gente tem um momento que a gente faz uma viagem só para nós dois. E eu acredito que isso é muito importante. Porque, por exemplo, o que é que tu conseguiu que tá aí olhando para mim, assim? Vai geradinho? Sim. Assim, ó, eu gosto muito de viajar e de ter esse momento só nós dois, a gente conhecer algum lugar. No ano passado a gente foi para um lugar bem aqui pertinho, né? Que foi aqui em Capão, numa pousada, no meu aniversário. Esse ano agora a gente vai viajar para um outro lugarzinho no meu aniversário. Acredito que compartilhar esses momentos, construir essas memórias, assim, de viajar. De, no ano, assim, separar um lugar para vocês dois conhecerem juntos, faz total diferença. Porque quebra a rotina, vocês constroem a memória de algo diferente juntos. Então, acho que isso é super renova, assim. Com certeza. Todo ano a gente faz uma viagenzinha, assim. Eu lembro que no primeiro ano de casado a gente estava duro, a gente não tinha um tostão furado. E aí, lembra que você pediu o carro emprestado para o Dani. A gente completou um ano de casado e aí a gente foi para Gramado. Gramado, lembra? Foi bem fofo. Foi fofo? Eu acredito que... Por que que você não colocaria isso, vida? É, legal, legal. Pensando bem, eu botaria. Eu amo viajar, gente. Eu amo conhecer lugares novos, assim. Eu acredito que isso é muito importante para o casamento. E é proibido a gente ficar um ano sem conhecer. Só que só que a gente vai é muito difícil financeiramente, né? A gente não sabe o amanhã. Bom, é... Sai da rotina e... Por mais que eu esteja viajando bastante lá pelo meu trabalho, a Kézia não viaja muito, né? Então, pra ela, tipo... Ela é importante. Ah, mas não é igual tu viajar com eu e sem eu. Não é igual. Porque contigo tu tá junto. E sem ti você não tá. Nossa, eu tô da romântica aqui. Não sei se é uma viagem longa, pode ser... Exato. Ano passado a gente... Ficar junto. Exato. Ano passado a gente foi num lugar... Tipo assim, não foi caro, né? Foi aqui pertinho, 200 quilômetros, né? Do jeitinho que eu queria, super diferente, assim. Isso é algo que a gente tem que sempre cultivar. Última coisa proibida em nosso casamento, então, é vida espiritual. E o fato de ter uma vida espiritual não é, assim, querer ler a Bíblia toda em um mês, orar 10 horas por dia. Então deixa o menino rodar! Ter o hábito de orar e não acordar, de ter o hábito de orar e não dormir, de ter o devocional, uma coisa, assim, natural. Isso, num relacionamento, tem que ser dos dois lados. Porque, assim, a Kézia orando, ela ora por ela e ora por mim. Mas o corpo dela, o templo dela é que tá sendo zelado, é que tá sendo cuidado. Eu também oro por ela. Mas cada um, individualmente, constrói o seu relacionamento com Deus. E isso precisa ser algo que seja um hábito ao ponto de um incentivar o outro. Não é algo que tu vai fazer por um tempo e parar. Ah, vou fazer três meses e vou parar. Não, tem que ser algo que tu vai fazer pra sempre. Coisa boa, né, vida? Quando a gente vai visitar algum irmão, assim, que tem experiências familiares com Deus. E os dois, assim, falam de Jesus e têm experiências com Jesus individualmente. Como casal, o ambiente é outro, né? Exato. Tu se sente, assim, em casa. E que coisa bem boa estar em um ambiente, assim, de paz celestial. Que tu vê que a comunhão de Cristo habita ali. Não que seja perfeito, mas que tu vê que são tementes a Deus, né? Que essa sensibilidade, sabe, é algo que é gostoso demais. E é típico da comunhão que Jesus proporciona pra gente. Eu lembro que tem vezes, assim, teve uma vez, acho que semana retrasada, que eu senti de olhar pro Ismael, pelo Ismael aqui em casa. Aí eu falei assim, ah, Senhor, onde o Ismael estiver agora, direciona ele, Espírito Santo de Deus, que o Senhor dê sabedoria. E aí o Ismael chegou em casa à noite e ele falou assim, nossa, hoje teve uma situação que eu senti o Espírito Santo me direcionar e me dar sabedoria. Foi nítido que era o Espírito Santo que tava me direcionando e me levando a resolver aquele problema. E eu falei, sério, amor, porque hoje mesmo eu senti de orar por ti enquanto eu tava aqui. Então, assim, são detalhes que o Espírito Santo faz toda a diferença nas coisas comuns do nosso dia a dia, sabe? Mas ter o dedinho do Senhor ali muda tudo. Exato. Então, foi esse o vídeo, gente. Foi esse o vídeo. O Pichuzinho tá cansado, gente. Mas ele gravou o vídeo comigo. Amanhã é cinco da manhã tem que acordar. Obrigada, vida. Isso é uma prova de amor, né? Gravar essas horas. Que hora é agora? Onze horas da noite, mas ele gravou comigo. Obrigada. Beijo. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual fato você se identificou. E é isso. Valeu. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.